Como é que é pessoal? Aqui com vocês é Cazar e sejam bem-vindos a mais um episódio de Fishing Planet. No último episódio tivemos aqui a fazer na parte do Nerrim o Nerrim Ensaio e aproveitei e fiz o Nerrim Peixe Único. No entanto esqueci-me de ir ver aqui a parte dos monstros e tinha aqui mais um que era o Nerrim Isco Caveira. Não cheguei a fazer no último episódio, podia ter feito, era mais um que entrava para o último episódio. No entanto vamos fazer neste episódio. Vamos... Fisca a beira, certo? Apenha a missão. Ok, vou para o Nerrim, tenho que pegar um sábel americano... Um não, cinco, cinco sábeles americanos, ok. Ah, da última vez eu estive a onde? Acho que estive para aqui, salvo o erro. Ah, eu estive a gravar o último episódio ainda há pouco. Estive a gravar o último episódio ainda há pouco e depois estive aqui a correr isto e estive a ver... E realmente estive a ver que me faltava este. Ah, mas este vai ficar para o outro episódio. Ah, e agora é com o Key? Esqueci-me. Onde é que está o bicho? Está aqui o sábel americano. Ah, é os camarões. Vai ter que ficar... Ficou este para este episódio, pessoal. Onde é que eu tenho os camarões? Já não tenho camarões. Ah, tenho. E... Se calhar vou usar isto também. Isto é o quê? Quatro. É o quê? Anzal número um. Pum, 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 pum. Se calhar vou usar o... Quatro. E... Basicamente é isso, pessoal. Ok. E basicamente é isso. Fui... Estive aqui a correr ao fim do episódio e estive aqui a correr a ver as missões que havia e não sei o que mais. Ah, e encontrei esta porcaria do peixe caveira, do isque caveira, a fazer e pronto. E vamos fazê-lo hoje. Agora... Vou... Posso mandar para aqui. Vou meter aqui. Ah... Qual é que era a última cana? Ah, ok. Tenho aqui esta caninha também. Posso mandar talvez para aqui assim. Ok. E... Feito. E agora é esperar que nos saiam aqui os nossos sábel. Tenho que apanhar cinco para fazer um isque caveira. Para depois apanhar supostamente o monstro. E temos aqui um sábel americano. E temos aqui um sábel americano. Tive que alterar aqui o tempo. Tive que alterar aqui o tempo. Passar... E já estava aqui. E passei para aqui. E só nos faltam mais dois. Vamos a ver se eles nos caem. E mais um sábel americano apanhado. Só nos resta a capturar mais um. E aí temos pessoal. O nosso último sábel americano. Para ganharmos o nosso isque caveira. Isque caveira. Ok. Isque caveira. Sim senhora. Vamos pegar aqui na outra canoca. Ok. Perfeito. E agora vamos. Missões. Não. Não é rio. Monstro. Eldrgar. Equipe o isque caveira em vara telescópica. Ou para pesca de praia. Pega o monstro. Depois de capturares sábeis americanos para criar um isque caveira único. Estás preparado para caçar o Eldrgar com um peso de quase... Uou, 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 uou. Calma lá. 25 quilos. Não tenho cana para isto. O peixe jacaré mais antigo e pesado alguma vez vivo. Mas quem se importa quando de certeza estás à procura de emoção e diversão nessa captura. 1.970 XP. 2 moedas. 3.960. Eu não tenho inventário para isto, mal tinha. No 1. Tenho uma de 5. Aqui tenho uma de 9. Aqui. Um 15. O que é que eu vou aqui fazer? Um 5. Aqui. Aqui a 100. Um 15. Um 15. Pessoal. Não sei. Não sei se vou... Para já. Isto vai ficar... É tudo fechadinho. Será aqui? É capaz de ser aqui. Pessoal. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar apanhar-me. Um peixe de 25... Supostamente de 25 kg. Com uma cana de 9. Um carreto de 9. Uma linha monofilamento ainda por cima de 9. Um líder de 8.2. 8.200. E seja o que Deus quiser. E se não der. Vou ter que fazer isto noutra altura. Acabar a missão noutra altura. E porque vou ter que comprar uma... Outra cana. Mas... Vamos a ver o que é que isto dá pessoal. Sei lá. Tirar para aqui. A ver o que é que esta porcaria vai dar. Já abri o carreto todo. Isto não dá porcaria. E mesmo assim não sei se vai aguentar. Mas... Já vamos ver isso. Oi? Oi? Posso levantar isto um bocadinho? Posso? 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 Posso levantar isto? Posso ediyorum. E aí 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 Dava-me dinheiro 1461 E aí 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 E aí